Alex Neres pergunta aqui Boa noite, Chico. Gostaria de saber sua opinião sobre quadriciclos. A legislação brasileira é totalmente absurda não permitindo que eles sejam homologados para vias públicas. Isso precisa mudar Alex, eu não tenho uma opinião formada sobre isso porque vamos pensar o seguinte cara eu juro que eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Eu não tenho opinião formada sobre isso mas imagine quantas pessoas comprariam um quadriciclo ao invés de um carro porque hoje um carro custa 100 mil reais, tá? 80, 100 mil reais um quadriciclo bom custa 50 quadriciclo que você consegue botar na rua, hein? Custa 50 40, tem quadriciclo de 25 imagine a loucura que ia ser isso aqui. Ia ser igual a Índia sabe aquele trânsito da Índia gente, eu convido vocês a assistirem um vídeo de um indiano qualquer pilotando a moto no trânsito indiano. Galera, aquilo ali não é de Deus não, entendeu? Então Alex tem regra pra um monte de coisa tem que ter regra também, senão isso aqui vira um rendezvous, cara. O trânsito da Índia não tem regra. Aquilo ali é loucura velho. Aquilo ali é loucura eu pilotando no trânsito da Índia, com certeza eu iria me acostumar beleza, mas cara comparado ao nosso trânsito, a gente já acha isso aqui bagunçado, mas lá é o rendezvous, realmente o rendezvous. É loucura eu vi o cara, um canal que eu gostei muito, ele tinha comprado uma Scrambler 400. Ele tinha uma ele tinha uma Duke dos 390 e ele comprou uma Scrambler 400. Aí ele foi fez um vídeo lá testando fazendo test ride na moto, muito legal o canal indiano mesmo, o cara indiano o cara falava indie e misturava com inglês, né? Fazia uns negócios eu entendia muito pouco mas eu botei a legenda. Gente teve uma hora o vídeo, primeiro que o vídeo parecia uma montanha russa, parecia uma loucura porque o cara pilotando, conversando, falando e aí tudo acontece gente, tudo acontece vocês lembram dos cenários de Street Fighter? Que vocês viam um monte de bonequinho atrás, cenários de jogo de quebra-pau de videogame, que você viu o bonequinho fazendo assim e aí aconteceu algumas coisas no plano de fundo é aquilo ali cara, você olhava ao redor e você via tudo acontecendo gente, o menino fazendo cocô na rua, o cara mijando na rua teve uma hora que lá é mão inglesa, né? Você sabe que é invertido o cara parou o carro no lado direito da rua sendo que é mão inglesa ou seja, no meio da rua o cara parou o carro parou, saiu do carro o cara quase bateu do carro o cara da moto quase bateu isso aí, passou tá tudo certo se fosse aqui no Brasil morria e eu assistindo aquilo ali tudo meu Deus do céu micropalpitações é uma emoção entendeu? agora imagine se você não impõe regra aqui no Brasil Neres imagine pode quadriciclo pode tudo dane-se vamos nessa então cara, eu acho que tem que ter regra velho sabe? eu acho que quadriciclo não atende a a todas as especificações pra botar um veículo na pista numa via, né? quadriciclo é um veículo de força é um veículo que ele tem mais torque do que potência então imagine o quadriciclo a 50 por hora 60 por hora numa pista numa via sendo que ele não tem uma eu vou chamar de ciclística tá? uma dirigibilidade ou ciclística eu vou chamar vamos botar de dirigibilidade porque são quatro rodas, né? ele não tem uma dirigibilidade eficiente numa curva então se você virar um quadriciclo de vez você capota imagine como é que funciona um quadriciclo na via normal usa capacete? não usa? tem que ter gaiolinha? tem que ser UTV? é um quadriciclo? é um TV? então alto lá entendeu Alex? eu penso o seguinte não tenho opinião muito formada sobre isso mas eu vejo que se começar a botar quadriciclo meu amigo vai ter tudo vai ter jegue de novo cavalo quadriciclo carroça vai ter a zoa toda e vai virar isso aqui vai virar índia mangue entendeu? vai manguear tudo então eu entendo seu comentário mas eu acho que tem que ter regra tem que ter regra tem que ter uma limitação nós já temos bicicleta na via temos moto temos carro caminhão ônibus e é isso mas não estou criticando do pensamento seu não é só um pensamento meu uma reflexão aqui do pensamento do pensamento Obrigado.